O Galo acerta na contratação o Diego Costa, agora você acha que é o melhor elenco do Brasil? Pergunta o Ricardo Alentar. Ricardo, esse tempo é o melhor elenco do Brasil, é muito chato. Que importância tem se um ou outro acha que é o melhor elenco? É muito relativo. O que é o melhor elenco? O elenco que tem reservas de um nível próximo dos titulares, mas se os titulares são de um nível muito elevado, você não vai ter reservas do mesmo nível, você vai ter reservas inferiores, mesmo que sejam bons jogadores. O que eu acho é o seguinte, uma ótima contratação do ponto de vista financeiro, sem o menor dúvida. Discutir a qualidade do Diego Costa, desde que ele esteja em boas condições físicas e técnicas, chovendo molhado. Ele é um ótimo centroavante. Muito bom tecnicamente, grande finalizador, forte fisicamente, é um ataque pesado. Ele e o Hulk vai ter que fazer uma adaptação. O Hulk vai só jogar mais como centroavante, vai ter que jogar mais como atacante de lado. Não creio que seja problema que o Hulk jogou muito tempo assim, praticamente toda a sua carreira. Então é uma questão de ajuste. A única questão do Diego Costa que eu acho é que o Atlético, e tenho falado sempre isso e sempre vou falar, seja lá qual for o clube, é uma questão de coerência com aquilo que sempre defendi. O Atlético é um clube que hoje depende muito daqueles homens ricos que colocam jogadores no elenco. Ou seja, vai criando uma dependência quase que crônica desses aportes financeiros. E isso é muito perigoso, porque o clube se endivida. O clube se endivida. Ah, não, não vai cobrar juros, não sei o quê. Bem, o torcedor tem todo o direito de acreditar nisso. O jornalista não pode acreditar nisso, na minha opinião. Ele tem que questionar e aguardar para ver o que vai acontecer no médio ou longo prazo. Vamos ver. Pode ser que o Atlético ganhe títulos importantes e tudo mais, mas são jogadores caríssimos e uma dívida muito grande e um volume de investimento que é desproporcional para a receita do clube. é apenas isso.